Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente em exercício, deputada Lucinha, que aniversaria com a chegada da primavera. Foi ontem. A chegada da primavera. A primavera chegou no dia 23, no sábado. E, V. Exª, aniversariou na segunda-feira, dois dias depois de chegar a primavera. Por isso, a senhora está com ar. Primaveriu. Muito obrigada. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 81ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 53 minutos. Líder aprovado da ata, passa o seu expediente inicial. Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Lucinha, que dá início ao expediente inicial. Senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Aliás, língua de Libras tem muito a ver com o que a gente acabou de falar do início da primavera. No início da primavera, o sol entrou no signo de Libras, que representa a balança da justiça. O equilíbrio, ou um grande desequilíbrio. Pode ser as duas vertentes. Mas, feitos esses comentários, senhora Presidente, e a senhora acompanha isso muito de perto, na última semana, o governador Cláudio Castro anunciou que iria se empenhar muito para a criação de uma regulamentação das blitzes que ocorrem nas ruas do Rio de Janeiro, que ele intitulou como o Estatuto das Blitzes. Botou isso na internet. Eu vi e a senhora viu também. Fico feliz que o governador, ainda que com muito atraso, tenha acordado para algo que nós estamos denunciando há pelo menos 16 anos. A gente trata desse tema pelo menos há 16 anos. Nossa luta em defesa dos motoristas contra os abusos, principalmente do Detran, e contra a máfia dos reboques e das multas, a nossa luta é tão extensa que eu resolvi dividir meu pronunciamento em três fases. Hoje é a primeira fase. Hoje falarei sobre as iniciativas do nosso mandato, que, no tempo, trouxeram grande benefício para os motoristas, mas que, infelizmente, a posteriori, essas iniciativas foram derrubadas no Supremo Tribunal Federal. E queria começar pelo ano de 2017. Após dez anos de tramitação de um PL nosso de 2007, PL era de 2007, foi aprovado em 17. Ficou dez anos na geladeira. E o que esse projeto previa e que virou lei? Lei nº 7.718, de 2017. Nós desvinculamos a vistoria anual da obrigatoriedade de pagamento do IPVA. Vossa Excelência lembra disso. Porque, anteriormente, você, para tirar o IPVA, você tinha que estar com suas multas todas pagas. E nós entendíamos que o instrumento para cobrar multas em atraso, ou até mesmo o próprio IPVA em atraso, é a dívida ativa. Quando você não paga o IPVA, ele vai para onde? Para a dívida ativa. A multa devia ser a mesma coisa. E aí, criamos essa lei para evitar essa vinculação que prejudicava, principalmente, os mais necessitados. Ocorre que, depois, o Supremo considerou vício de iniciativa e também considerou que isso tinha a ver com o Código de Trânsito, então seria competência federal. Mas nós vamos chegar lá. Isso em 17. Foi a primeira vitória. Em 2018, aprovamos a Lei 8.269 de 18, que é a lei que acabava com a vistoria anual obrigatória para o licenciamento veicular. E por que fizemos isso? Porque o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, era o único Estado a ter essa vistoria obrigatória. E essa vistoria, mais uma vez, obrigava você estar com o IPVA pago e as multas pagas. E, ao mesmo tempo, todas essas vistorias eram terceirizadas e era um forte, existia um forte esquema de corrupção. Então, eu verifiquei à época que muitos daqueles que iam fazer vistoria e pagam problemas no carro, quer seja um extintor fora do prazo, etc., debaixo do tapete tinham a nota de R$ 50. Eu digo, não é possível que isso aconteça em um órgão público. E aí, a Lei nº 8.269 acabou com essa vistoria. Mais tarde, em 2019, um ano depois, aprovamos a Lei nº 8.426, de 19, que tentava reduzir as arbitrariedades praticadas por autoridades de trânsito nas blitzes realizadas nas ruas do nosso Estado. A Lei nº 8.426, de 19, deixava claro que, para inspecionar os veículos, tinha que ter, obrigatoriamente, o agente do DETRAN. Podia ter agente da Segurança Pública para dar somente a proteção, mas a inspeção veicular cabia ao agente do DETRAN. E o agente da Segurança Pública cabe fazer as blitzes de Segurança Pública, que é relativa, se o carro tem arma, tem droga, tem alguém sequestrado, se está sendo pilotado por alguém que está procurado pela polícia, etc., etc. separar funções, até porque a função de Segurança Pública, nesse Estado que nós vivemos, tem uma grande relevância e muito superior à relevância da inspeção veicular. Bom, três leis. Essas leis caíram todas no Supremo. Essas duas últimas foram uma questão, para mim, não significativa. Vício de iniciativa. E quando elas caíram? A de 17, caiu em... A lei 7718-17 caiu em abril de 21. E as leis 8269 de 18 e 84426 de 19, caiu agora, em maio de 23, através da ação direta de constitucionalidade 6597. Bom, ora, senhor governador, já que o senhor percebeu que o motorista do Rio de Janeiro vem há décadas sofrendo com blitzes irregulares, com a indústria da multa, com a indústria do reborque, eu ouvo que o senhor queira fazer um estatuto das blitzes. Mas nós não temos tempo a perder. Essas duas leis que caíram por vício de iniciativa, é só mandar mensagem para casa. Pega a lei como está, transforma em projeto de lei e manda mensagem. que eu tenho certeza que nós vamos aprovar. E os motoristas ficarão novamente satisfeitos porque ela está vigorando aí por um... sem vício de iniciativa nenhuma, porque é uma ação do Executivo com aprovação do Legislativo. Eu cuidei do expediente inicial de tratar dessas três leis. Mas como são muitas outras dentro dessa área, nós trataremos, nos outros expedientes, das outras leis. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se o estatuto das blitzes será construído aqui ou construído pelo governo. Já que houve essas duas mensagens dessas duas leis que caíram no Supremo por vício de iniciativa, seria interessante que a mensagem do estatuto viesse do governo. E nós estamos prontos para melhorá-lo, porque nós temos os textos dessas leis todas que foram profundamente debatidas aqui no plenário. Mas estamos no aguardo. Eu só espero que isso não seja uma fala de internet, uma fala que não dê os desdobramentos devidos para atender a demanda da população fluminense, em especial daqueles que usam os veículos para transitarem, para exercitar suas profissões, etc., etc. Muito obrigado, senhora presidente. Eu vou agora assumir, no lugar de vossa excelência, para a vossa excelência fazer uso da palavra. Obrigada. Próximo orador escrita é a nobre deputada Lucinha. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Eu queria agradecer a todos que estão presentes nos seus gabinetes, seus deputados, a sessões aqui no plenário, à TV Alérgica, como sempre, nos ajudando nos trabalhos aqui do dia a dia. Fico muito feliz de ver a vossa excelência como presidente agora, nesse momento, no expediente inicial, e lembrar que, na quinta-feira, a vossa excelência deu parecer, por diversas vezes, como terceiro suplente da Comissão de Orçamento. Eu queria abordar um tema, deputado Luiz Paulo, que vossa excelência também domina muito bem. Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça. Terceiro suplente, que eu pareci várias vezes para que os projetos pudessem ter um parecer oral, para que pudesse dar continuidade nos trabalhos no dia de quinta-feira. Mas eu gostaria que, deputado Luiz Paulo, meu amigo de longas datas, nos conhecemos há mais de 30 anos, dizer o que me traz aqui à tribuna, primeiro, que é uma questão que já vem ocorrendo há bastante tempo, que é a questão da supervia, que é a questão dos trans. Ontem, um caos aconteceu no ramal de Belfort Rocha, tendo em vista, deputado Luiz Paulo, que o narcotráfico adentrou a plataforma e, como se fosse um guarda de trânsito, mandou parar o trem. Isso dentro do ramal de Belfort Rocha, na estação de Costa Barros. Uma vergonha. A população aflita dentro da composição, recebi algumas mensagens, já que eu fui presidente da CPI do Supervia, com vossa excelência, e mais deputada Marta Rocha, as pessoas me ligaram dizendo do desespero que estava acontecendo, o narcotráfico mesmo paralisou a operação do sistema ferroviário na estação de Barros Filho, que é o ramal de Belfort Rocha. Isso mostra total despreparo por parte das forças de segurança, no caso do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, e também inoperância por parte da Secretaria de Transporte, de um sistema tão importante ser paralisado pelo narcotráfico. A que ponto nós chegamos, deputado Luiz Paulo? Nós já observamos nas ruas do Rio de Janeiro, blitzes, que são feitas pelos miliantes, pelos vagabundos, pelos delinquentes da vida aí. Agora, paralisar um trem chega a ser uma coisa, sim, absurda. Então, eu estou chamando a atenção aqui do governador para que ele tome as medidas cabíveis que ele tem que tomar. Isso daqui a pouquinho vai virar moda. Aconteceu ontem, daqui a pouquinho vai acontecer de novo. Durante o período da CPI, da Supervia, deputado Luiz Paulo, nós observamos na fiscalização de que em algumas estações tinha o narcotráfico vendendo drogas. estação de Sena do Camará, de Gário Geral e tantas outras. E sabíamos que essa questão estava evoluindo. E estava evoluindo de uma forma tão ruim e prejudicial para a população. Porque quem anda de trem é o povo trabalhador, que acorda às quatro e meia da manhã, às cinco horas da manhã, para trabalhar no centro da cidade. Que tem que depois levar o ganha-pompa dentro de casa. E esse trabalhador, ele está se sentindo com medo, acuado e agora desesperado. porque a qualquer momento pode ser um tiroteio dentro de uma plataforma que seja da estação de Costa Barra ou qualquer outra estação da Supervia. Então eu espero que o governador esteja assistindo alguém, reportando ao governador o desespero da população. Porque hoje de manhã cedo, seis e pouca da manhã, e eu já tinha tomado conhecimento antes, o desespero da população como um todo. Então nós não podemos aceitar isso, deputado Luiz Paulo. Eu acho que cabe, através da Comissão de Segurança Pública aqui da casa, que se faça uma audiência para se discutir o tamanho do problema. Porque o problema agora está com um tamanho maior do que qualquer outro tipo de proporção. E o governador tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar em relação a essa questão gravíssima, que é a situação da Supervia, que além de transportar as pessoas como sardinha e lata, não tem horário definido, não tem banheiro, não tem acessibilidade, e agora tem também o narcotráfico paralisando a composição, que é de competência de segurança pública do governo do Estado. Cabe ao governador do Estado, através de ações dentro da área de segurança pública, dar oportunidade ao trabalhador, ao passageiro, de utilizar o sistema de transporte ferroviário, que é o transporte ferroviário, o melhor para a população de baixa renda. Esse é o primeiro aspecto. A segunda, deputado Paulo, eu queria colaborar com a sua fala em relação às leis que nós aprovamos aqui na casa, e que o STF, simplesmente, a incursionalidade, leis importantes que davam oportunidade das pessoas se legalizarem, principalmente aqueles mais humildes, eletricista, bombeiro, aquele que trabalha por conta própria, entregador, que através da nossa lei, de vossa excelência, eu era corretora de alguma delas, daria a oportunidade desse cidadão poder transitar normalmente com o seu veículo. Mas, infelizmente, o governador se omitiu, arguiu inconstitucionalidade, foi para o STF, e as três leis caíram. Espero, sim, deputado Luiz Paulo, que o governador encaminhe para essa casa aqui projetos de lei que tratem desse tema, que é um tema muito importante para a população do nosso Estado, para a população de forma geral. E queria abordar, por último, deputado Luiz Paulo, um grave problema que está acontecendo já na região da Zona Oeste. Está fazendo muito sol, né? Sol de 38, 39 graus, 40 graus. Já está começando a faltar água. E nós não estamos nem no verão. Nós estamos na primavera. Então, a população da Zona Oeste, acredito que dá baixada à Fluminense também, espero que alguns deputados da Baixada também venham para essa tribuna se posicionar em relação a isso, porque é grave. Nós sabemos que a ampliação do sistema do Guandu não ocorreu, então a quantidade de água tratada e que depois é distribuída pelas concessionárias que ganharam o leilão da CEDAI, que hoje são chamadas empresas as concessões, e que elas não estão operando satisfatoriamente. A CEDAI, o núcleo da CEDAI, deputado Luiz Paulo, os tecs da CEDAI, os engenheiros da CEDAI, na sua grande maioria, depois que a CEDAI foi privatizada, o pessoal vai dizer, não, houve a concessão. Para mim é privatização, para 30 anos, para mim é privatização. Muitos desses gêneros estão lá na estação de tratamento do Guandu. E eles me passaram uns dados alarmantes em relação a essa questão, que vai faltar água mesmo, porque não tem como tratar o volume de água para a população, para a população do nosso Estado. especificamente nas áreas onde tem o projeto Minha Casa Minha Vida, que é de construção para a área popular, que na minha região da Zona Oeste são centenas e centenas de empreendimentos desses, como na Baixada também, tanto em Caxia, como em Nova Iguaçu, Belforroche e outras áreas, outros municípios, a população aumentou muito, concentrou muito, e se faltava água, está faltando mais ainda. Então eu faço aqui a minha reclamação para que o governo do Estado possa acionar não só a estação do Guandu, no sentido de ele investir com a ampliação do sistema do Guandu, como também essas imprensas concessionárias, a mais saneamento, águas do Rio, que é tudo a mesma coisa, é um monopólio só. Porque eu quero saber se estão comprando a mesma quantidade de água, deputados Paulo, que era antes fornecida à população, ou se estão comprando menos. Porque eu já comecei a fazer esse cálculo. Porque antes quem fornecia água direto do Guandu era a CEDAI, era a empresa pública nossa, a CEDAI. Então ela fazia a distribuição da água para a população. Hoje, a CEDAI, lá na estação do Guandu, ela só trata a água, faz o tratamento da captação e o tratamento da água. Quem compra para distribuir são as concessionárias. Então eu estou achando que as concessionárias estão comprando menos água. E ela comprando menos água, é claro que vai faltar água na ponta. E vai faltar água onde? Vocês acham que vai faltar água lá em Ipanema? Vai faltar água no Jardim Botânico? Na Urca? Na Barra da Tijuca? Não. Vai faltar água onde? Na Baixada Fluminense, em Queimados, em Caxias, em Belforrocho, vai faltar água lá em Campo Grande, vai faltar água em Santa Cruz, vai faltar água em Cosmo, vai faltar água nas áreas mais populares, onde a população precisa da água. Então eu faço aqui, a terça da Comissão de Saliamento Ambiental, vou solicitar o meu deputado, presidente da Comissão, o deputado Jari, que faça uma audiência pública para que a gente possa discutir essa questão e que venha o secretário do Estado representando o governador, mas, como diz assim, com elementos para poder entrar no tema, discutir e qual vai ser a solução. Porque nós estamos agora, na primavera, já está faltando água, quando chega o verão, vai chegar um verão escaldante, como é que vai ficar a população? Principalmente a população mais humilde, a população mais pobre do nosso Estado. Ela vai passar as mínguas, né? Eu costumo brincar com o morador do quilômetro 32, 34, 36, lá na área de Nova Iguaçu, na reta de Nova Iguaçu, pelo quilômetro 32, que é aquela música, né? Morrer de sede em frente ao mar. Eles moram no 32, no 40. A estação do Guandu está ali do lado. Tem água para tudo quanto é a área da cidade, principalmente para os mais ricos na Zona Sul. E o pessoal que mora na Baixada é o de Javan, morre de sede em frente ao mar. Tem água na estação do Guandu, mas não tem água na torneira do morador da população mais humilde lá de Nova Iguaçu e do entorno. Então, deputados Paulo, eu queria que vossa excelência também pudesse entrar nesse tema, que é um tema importante, porque nós estamos preocupados aí com o que vai acontecer nos próximos meses, quando o verão chegar. Não só pela questão da chuva, que pode ter problemas aí que nós já sabemos como já aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas podemos ter um problema seríssimo também, que é o desespero da população pela questão da falta d'água. E quando a gente fala da falta d'água, a gente fala da vida. Certo, deputados Paulo? Falta da vida. Se você tem água na torneira, você tem como cuidar de uma casa, cuidar de uma criança, fazer um alimento. Agora, quando você não tem água, você não consegue fazer nada. Então, essa é uma preocupação. Espero que o governador se posicione sobre essa matéria, sobre esse tema da falta d'água no mês de setembro, ainda na primavera, e que ele se responsabilize no futuro de como vai acontecer, o que vai se dar, de que forma vai, o Estado vai se posicionar para resolver esse grave problema. Porque, infelizmente, deputado Luiz Paulo, vou repetir mais uma vez, lá a Urca é final de linha, lá não falta água. Ipanema, Lebron, Copacabana, também não falta água. Agora, nas áreas da periferia, os machos que podem ficarem sem água, isso é uma injustiça, uma injustiça contra a população mais pobre, mais humilde do nosso Estado. Então, espero que o governador se posicione sobre essa matéria, que é uma matéria tão importante. E, mais uma vez, deputado Luiz Paulo, lembrando que nós temos aqui nessa casa um projeto de lei de minha autoria, que V. Exª é o autor junto comigo, que trata da questão da tarifa social, que até hoje nós não conseguimos colocar essa matéria para votar. Uma matéria tão importante que teve a participação da sociedade civil, teve a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, de associação de moradores, de diversas entidades, para que se possa implantar urgentemente a tarifa social no nosso Estado, para que a população possa ter o direito de pagar sua conta de acordo com o que cabe no bolso. Não pode, são essas concessionárias, aumentarem o valor absurdo do método público de água e a população não ter como pagar porque o preço está exobertante. e o pior do que isso, não tem água na torneira, a conta chega e ele não tem como pagar. Então isso vale para a população em forma geral, mas principalmente para as áreas da periferia que tanto sofrem com a questão da falta d'água. E, deputado Luiz Paulo, se se recorda quando o Marcelo Alencar foi governador desse Estado, a primeira obra de reforma e ampliação da elevatória do Limeirão foi no governo Marcelo Alencar. Lembra, deputado Luiz Paulo? E aquela obra foi uma obra tão importante porque ali na elevatória do Limeirão é que bombeia água que vai chegar uma rede para a Barra e outra rede para a área da Zona Sul. E foi uma obra importantíssima. E de lá para cá nada de ampliação do sistema lá do, da elevatória do Limeirão e que precisa ter investimento para que a gente possa dar a oportunidade de todos terem água na torneira. Então, era isso que as minhas considerações. Obrigado pelo carinho, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputada Lucinha. Registrando aqui em plenário a presença do deputado Atila Nunes, que já havia registrado a sua presença também na pedra, está no quadro de controles. E não havendo mais oradores inscritos, está suspensa dessa sessão até às 15 horas quando teremos a ordem do dia.